Olá, sou a Daniela, sou daqui do escritório Mar Silva Coelho e venho falar um pouquinho com vocês hoje da aposentadoria por tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, houve algumas mudanças nessas regras. Tem umas regras de transições, são quatro tipos. A regra do pedágio de 50%, a de 100%, o sistema de pontos e a por tempo de contribuição com a idade mínima progressiva. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do pedágio de 50% e de 100%. A regra de transição do pedágio de 50%, como que ela funciona? É preciso ter na idade da mudança da lei, em 13 de novembro de 2019, 28 anos de contribuição para a mulher, então ela pagaria os 30 anos, então faltariam dois anos e mais um ano do pedágio, que é os 50%, então de 2, 1. Então no final lá, ela teria que estar cumprindo 31 anos de contribuição para ter direito na aposentadoria por tempo de contribuição. Para o homem era necessário, então, na regra, os 33 anos, então lá em 2019 ele teria que ter cumprido já os 33 anos de contribuição e aí depois pagar a regra dos 50%, que seria mais um ano. Então lá no final ele teria que pagar, cumprir os 36 anos de contribuição para ter direito na aposentadoria por tempo de contribuição. No pedágio de 100%, o que difere aí é a idade, que tem que ter uma idade mínima. Para a mulher tem que ter a idade mínima de 57 anos e para o homem 60 anos de idade, mas tem que cumprir o pedágio aí de 100%. Então, por exemplo, se o homem na época tinha 32 anos de contribuição, ele teria que pagar 3 anos para atingir os 35. E aí mais 3 anos além dos 35 para ser cumprido aí a regra de transição dos 100%. Então seria 6 anos de contribuição a mais e mais a idade de 60 anos. Essas são as transições aí que ocorreram. Aí tem a regra de transição de pontos, que seria o quê? A idade, né? Essa regra, ela é uma modalidade que já vem lá de 2015 que manteve. Seria o quê? A idade mais o tempo de contribuição, que é somado. Aí tem que ter o pontos necessário. Então, por exemplo, esse ano, para a mulher são 90 pontos e para o homem 100 pontos. Então, como que funciona? Hoje, para a mulher, ela teria que ter os 30 anos de contribuição e a idade de 60 anos. Que somando esses dois, daria os 90 pontos. Então, essa regra de transição, ela já vinha, né? Numa modalidade anterior a 2015 que se manteve. Só que ela tem a cada um ano aí somando um ponto. Então, o ano que vem para a mulher seria 91 pontos e para o homem 101, ok? E aí entra a regra de transição de tempo de contribuição mais a idade progressiva. Nesse caso, tem uma idade aí mínima exigida. Então, para a mulher é 58 anos de idade e para o homem 63 anos de idade. Aí tem que ter os 63 anos de idade mais os 35 anos de contribuição. E para a mulher, os 30 anos de contribuição mais os 58 anos de idade. Neste caso, é a regra de contribuição mais a idade progressiva aí. Que vai aumentando também no decorrer do tempo até atingir uma meta aí que é exigida. Espero que vocês tenham entendido. E se restou alguma dúvida, é só entrar em contato no nosso site para esclarecimentos. Então, a gente vai lançar o site para esclarecimentos. Então, o site para esclarecimentos. E aí, se está a gente vai fazer uma meta aí que é uma meta aí que é uma meta aí.